Então vamos lá, esse meu método inserir, ele vai então criar uma variável chamada objeto, que vem de dados de apresentação, onde eu posso associar a variável aqui no de apresentação de nome, através desse meu obj.nome, então quando ele criou aqui o public, que é o método get e set, ele criou um objeto com o nome da variável, vamos verificar aqui, descrição, nome, ele criou uma variável string com aquele nome, então quando eu dou, isso aqui também já foi explicado, o obj significa que eu estou, é a mesma coisa de eu estar associando a classe de apresentação, então seria de apresentação.nome, eu posso acessar a qualquer um dos objetos que estejam aí na classe de apresentação, então eu associei o nome e falei que o nome recebe esse parâmetro que eu estou passando aqui em cima, que é o nome, que futuramente vai vir a ser o conteúdo da caixa de texto que o usuário preencher na camada apresentação, ou seja, no formulário, na tela. O mesmo vai ser feito para todas as outras variáveis e ele vai dar retorno aqui da inserção, né, o que ele vai retornar, na verdade, dessa função chamada, é o meu objeto, que se chama inserir, que está na minha camada apresentação, na minha camada dados apresentação, qual objeto inserir que está lá? A função que faz a inserção, que nós acabamos aqui, né, de criar, nós editamos, então a função que faz a inserção é o que ele está chamando na camada de apresentação, está passando como parâmetro, porque ela, essa função pede um parâmetro, vejam aqui acima, o parâmetro é o que? É justamente a minha camada aí de apresentação, então o que ele passa como parâmetro é o objeto que foi desenvolvido aqui, tá joia? Ou seja, essas informações de inserção. E assim vai ser também nas demais, então todas as demais, vão, os demais métodos vão receber isso aí. aqui não vai ser id categoria, né, vai ser id apresentação, beleza, problema da variável que eu vacilei, colocando nome, então quando tiver a referência dela, eu tenho que ficar mexendo aqui, então id apresentação, recebe id apresentação, nome e descrição tranquilo, tá igual aí, ele deu um erro nesse id apresentação meu aqui, por que que ele deu um erro? Porque provavelmente lá no OBJ não está, não tem esse objeto escrito dessa forma, talvez o A é maiúsculo, deixa eu ver, ou não, ou talvez eu nem troquei a referência, então vamos voltar aqui no meu objeto, meu objeto, ah não, é porque aqui está D categoria, é D apresentação, D categoria realmente não tem ela, agora, agora D apresentação tem, beleza, perfeito, aí ele já reconheceu, então sem deixar, né, passar aí essas informações, aqui a mesma coisa, ó, D apresentação, D apresentação, e a exclusão é feita baseado no índice aí, né, do ID, no campo ID, então aqui eu vou colocar somente o meu campo ID, apresentação, deu erro, porque a variável que está sendo passada aqui acima não foi alterado o nome, beleza, para mostrar, eu não tenho aí variáveis, né, mas eu tenho que selecionar aqui qual a camada que eu quero, dados apresentação, e a função mostrar, e meu buscar nome vai ser aqui, bem da minha dados apresentação, e não mais de dados categoria, beleza, e apresentação, perfeito, e o texto buscar, ele passa então o objeto, prontinho, então a camada negócio também já está criada, o que que falta? Falta a camada agora de apresentação, porque a camada negócio pegou essas funções que eu criei da camada dados, que tinha relação com banco de dados, e vai passar agora para a minha camada apresentação, então, quando eu estiver na camada apresentação, eu já vou ter o que que é string nome, o que que é string descrição, que vão ser o conteúdo capturado pelas caixas de texto, então assim como eu fiz na outra, que foi o formulário de categoria, né, eu vou vir com o botão direito, vou adicionar um Windows Form, e vou colocar a mesma coisa, FRM, só que aqui vai ser o meu de apresentação, e vou adicionar, então ele vai adicionar esse formulário de apresentação aqui para mim, e aí o que eu vou ter que fazer, é criar a estrutura dele, né, como que eu quero aqui desenvolver, então para que o usuário busque informações, liste essas informações, vai ser por enquanto esse, vai ser bem igual de categorias, tá joia, porque ele tem os mesmos campos, então assim, essa estrutura que eu fiz no formulário de categoria, não ficou ruim, com uma estrutura básica, mas onde a gente tem duas abas, né, a listagem, aqui as configurações para inserção, e vai ser o mesmo que eu vou aplicar a esse formulário de apresentação.